A Demir dos Santos Pérez do PT tem como coligação o PCdoB, já foi prefeito por duas vezes. Na primeira assumiu o cargo depois do falecimento de Vilc Veronesi, em 2003 e 2004, e depois de 2009 a 2012. Agora tem como vice Roberto Ildebrando Venturelli, conhecido por Beto Despachante. Outra candidata é Margot Navarro Graziani Pioli, do partido Cidadania, já foi prefeita no período de 2005 a 2008. Tem como vice João Luiz Magalhães, que concorre à reeleição. A coligação é formada pelo PMN, PSDB, MDB, DEM, PSD, PSB, PTB e PL. Andradas tem mais uma mulher concorrendo, Rosana Sibila Frague Souza do Avante, atualmente é presidente da CIRA, e formou coligação com republicanos e patriotas. Seu vice é Alexandre Scaravac, da Oficina Radiadores Scaravac.